Olá, meu nome é Fernando Réu, sou trombonista da Orquestra Sinfônica da Unicamp. O solo que eu escolhi foi o solo de trombone da peça Páscoa Russa do compositor russo Nikolai Gimsky, Corzacó. E eu escolhi essa peça por dois motivos. Aparentemente, parece ser um solo simples, mas ele engloba os conceitos básicos para se tocar trombone, que é uma boa coluna de ar, uma conexão entre as notas muito precisas e uma emissão sonora muito consistente durante todo o solo. O segundo motivo é que a peça em si fala sobre a Páscoa, ela fala sobre a ressurreição de Cristo. E no momento que a gente está passando atualmente, nada melhor do que a gente desejar do fundo do coração o renascimento, a ressurreição da nossa humanidade de uma forma melhor, de uma forma mais digna e que todos nós aprendamos muito com esse período que a gente está passando. Um abraço. Um abraço. Um abraço.